Oi gente, deixa eu contar uma dica pra vocês que eu acho super legal Além de legal, ela é gostosa, não tem gluten E é deliciosa, gente, olha aqui o que eu fiz Deixa eu ver nisso aqui Então, estou fazendo isso aqui pro café da manhã Isso são panquecas com ovo e banana Exatamente, o que eu usei? Eu usei duas bananas grandes Porque as bananas daqui da Holanda são enormes, gente Não é que nem o Brasil não, elas são grandes mesmo Então, eu coloquei duas bananas grandes Tá entendendo? E três ovos pequenininhos, tá? O que eu fiz? Eu amassei Amassei a banana bem amassadinha, bem amassadinha mesmo Não bote no liquidificador porque não precisa, tá? Só amasse ela bem amassadinha Aí, numa outra vasilha, num outro negocinho Você pega os três ovos, dá uma mexida bem legal neles Com clara, com gema, com tudo Aí depois você mistura, né? Como tá aqui Mistura todos juntos E olha como é que ele fica, gente Fica uma delícia É muito bom isso aqui Tá vendo? Agora pra assar Pra assar, você bota um pouquinho de óleo, de manteiga Vai aí a sua preferência, tá? Aí você vai e coloca um pouquinho Aí você deixa fritão, né? E como você sabe que já tá fritinho, né? Quando, quando aqui em cima já tiver mais sequinho aqui por dentro E vocês vão ver, vou mostrar pra vocês Como ele sai da panela assim, sem dificuldade nenhuma Não tá bom ainda Aí, gente, vocês fazem, decoram ela Colocam nela como quiserem, né? E a... Eu gosto de colocar mel Tá? Mel é bom de colocar Você põe aqui por cima, né? Com a delícia Você pode pôr nutella Porque meu filho adora com nutella Vou mostrar pra vocês como é que eu faço Só um minutinho Eu acho que já tá bom de rodar De virar, ó Ui Já, Luco Já Já Espera aí, meu filho Tá quase bom Não, tá quase soltando bem na sua rodinha da panela Aí você vira Gente, vai se dar uma queimadinha Agora como é que eu vou fazer? Colocar nutella dentro Tá vendo, gente? Coloquei a nutellazinha por cima Só pra dizer Como eu não gosto de chocolate nem nada Vou dar uma virada nela aqui Assim, ó Ai, Jesus Essa não ficou linda Mas o sabor vai ficar maravilhoso Se você colocar A nutella no meio Aí virar Vai ficar uma delícia, viu? Então esse aqui é do bom filho Ele gosta de umas duas ou três Gente, tá meio preto Eu vou limpar um pouco Pois tá, gente Então eu vou terminando aqui minhas panquequinhas Espero que vocês tenham gostado da dica Então é amassar a banana E colocar dois ovinhos dentro Ou três Depende do tamanho da banana e de tudo Você vai vendo aqui nas bolas Se tá soltando, ó Mas ainda tá muito melado, né? Quando tiver secandozinho um pouquinho por aqui Aí você vira E é isso E eu adoro essa com nutella Meu filho gosta que essa nutella Ela é com chocolate branco também Gente, isso fica divino Sério mesmo Tá vendo? Fica muito bom Tô lá, gente Tchau